O setor, ele defende a tese da tributação sobre faturamento, não sobre a folha. Não é uma tese, é provado. Já provamos que faz sentido. Você tributar esse setor sobre a folha, você gera um incentivo à informalidade. Não só, eu estou falando aqui de milhares de empresas, empresas pequenas, startups. Então você empurra o pequeno empresário também para a informalidade. Você tributar sobre faturamento, você equaliza, você gera a isonomia do software e serviço nacional contra o internacional. Na verdade, tributar sobre faturamento retira o medo de empregar, ou pelo menos reduz o medo de empregar. E esse setor tem um valor absurdo de geração de valor para a sociedade, de altos salários. Então a gente precisa reduzir o medo de empregar nesse setor.